Desde 1990 foram anunciados para as florestas mais de mil milhões de euros em apoios públicos. Desde essa altura, a área florestal nacional tem contraído um ritmo superior a 10 mil hectares por ano. Ou seja, em cada ano perdemos em área florestal o equivalente à área da cidade de Lisboa. Deste modo, os apoios públicos atribuídos à floresta, tal como têm sido disponibilizados, apesar de serem vitais para o desenvolvimento das atividades silvícolas, não têm correspondido, em termos de retorno económico, ambiental e social, ao esforço financeiro que a sociedade tem feito. Se avaliado o benefício para a produção florestal ao nível da evolução do rendimento silvícola, o financiamento público às florestas tem-se revelado substancialmente negativo. Ora, o rendimento é essencial para uma gestão florestal que garanta à sociedade um retorno da aplicação financeira que faz nas florestas em Portugal. Sem essa gestão garantida, os riscos para o investimento público e privado nas florestas em Portugal assumem um indesejável destaque. Infelizmente, o funcionamento dos mercados em concorrência imperfeita nas três principais fileiras nacionais não têm revelado um destaque positivo no financiamento público às florestas. Estes, nas principais espécies objetos de apoio, têm revelado uma evolução nula ou negativa nas áreas ocupadas no país. É o caso do sobreiro, em termos nulos, e em termos negativos é o caso do pinheiro bravo e da azenheira. A concentração ao nível da procura tem condicionado o rendimento silvícola. Carece de demonstração se essa procura não tem, direta ou indiretamente, beneficiado destes apoios públicos, apoios dos quais, estatisticamente, a oferta não tem beneficiado. Um beneficiário evidente dos apoios públicos à floresta tem sido a designada indústria do fogo. Um investimento que tenha um rendimento condicionado pelos mercados é um foco de risco assegurado. Há quem viva disso. A contração dos custos de gestão fruto de uma baixa expectativa de rendimento tem levado à opção por modelos de gestão minimalista ou de abandono. A mais fácil propagação de incêndios, bem como de proliferação de pragas e de doenças, tem exatamente a ver com uma inadequada gestão, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista comercial. Pelo histórico, o financiamento público às florestas, numa situação de rendimento silvícola condicionado, produz elevados riscos, quer do ponto de vista económico, mas também ambiental e social. Desde logo, fica claro que o futuro da atividade silvícola depende sobretudo do rendimento. Assim, o funcionamento dos mercados deve suscitar o acompanhamento e a intervenção das autoridades. A atribuição de apoios públicos deve ser sempre condicionada às garantias que os seus beneficiários possam assegurar de retorno à sociedade, seja no plano económico, seja no ambiental e no social. Aqui, são mais suscetíveis de conferir tais garantias os investimentos que tenham associado o acompanhamento técnico e comercial em ligação estreita com a investigação. O financiamento público à floresta privada em Portugal é fundamental para o combate à desfrustação, ao despovoamento, à desertificação e aos efeitos nefastos das alterações climáticas. Urge, por isso, alterar o modelo de atribuição destes apoios, bem como intervir no funcionamento dos mercados de bens e serviços de base florestal. Não há ajudas públicas que compensem negócios sem rendimento. Sem rendimento, não há florestas privadas sustentáveis. Hoje, não são.